Esse filme conta simplesmente a história da lenda, Mike Tyson. O pior é que esse filme é muito desconhecido, inclusive nos Estados Unidos, acredite. Tenho certeza que você vai gostar muito desse filme, sério, é muito louco. Esse é o jovem Mike Tyson, que sonhava em ser o lutador de boxe, mas ele se juntou com uns amiguinhos errados e se envolveu em muitos problemas. Um dia seus amigos o pressionaram a atacar outras crianças, com a mão? Não, com uma quadrada. Ele disparou, mas por sorte ninguém se machucou. Mesmo assim, seus amigos o abandonaram e ele teve que fugir. Mike continuou se metendo em confusão, e acredite, ele foi preso 38 vezes antes de fazer 13 anos. Por causa disso, ele foi preso e colocado em um lugar chamado Tryon Juvenile Detention Center. Não pego em inglês. Lá, um ex-boxeador chamado Bob Stewart viu que Mike tinha talento para o boxe. Depois de treinar por vários meses, Bob levou Mike para um clube de boxe, chamado Catskill, em Nova York. Mike lutou com outros boxeadores do clube e impressionou o treinador famoso, chamado Cus. Então, Cus decidiu ajudar Mike e o convidou para morar com ele e os seus outros lutadores. Mas a esposa de Cus, a véia chamada Camille, não gostou muito disso, pois já tinha muitas pessoas na casa. Mesmo assim, Cus treinou Mike com muita dedicação para ele se tornar um grande lutador. Mas um dia, quando Mike tinha 16 anos, recebeu a triste notícia de que sua mãe tinha falecido. Então, ele teve que voltar para o Brooklyn, para ir ao funeral dela. Mike ficou muito triste com a morte de sua mãe. Aliás, quem não ficaria, né? Mas, mesmo assim, decidiu continuar treinando boxe em Nova York. Para homenagear a memória dela, ele construiu um viveiro de pombos do lado de fora da casa onde morava. Um dia, seu treinador Cus lhe deu um broche de ouro que pertencia ao famoso lutador Mohamed Ali, o que deixou Mike muito feliz e motivado para lutar em sua próxima luta. E então, chegou o grande dia, as Olimpíadas Júnior de 1982, onde Mike fez sua primeira luta no boxe amador. E acredite, ele venceu a luta em apenas 8 segundos no primeiro round. Todo mundo ficou muito surpreso. Enquanto isso, Cus queria adotar Mike como seu filho, e sua esposa Camille aceitou a decisão com alegria, porque ela também queria que ele ficasse com eles para sempre. Quando Mike volta para Nova York, ele fica muito feliz em saber que será adotado por Cus e Camille, e a perspectiva de um futuro brilhante enche o espaço de esperança. No dia seguinte, ele conhece dois empresários do boxe, chamado Jimmy Jacobs e Bill Clayton. Cus diz a Mike que eles vão ajudá-lo a ficar longe de qualquer tipo de problema que possa surgir em sua jornada, para ele se tornar o número 1. Depois de sua primeira luta de boxe adequada, os velhos e maus hábitos de Mike começam a ressurgir, fazendo relaxar em seu treinamento e se tornar um aluno difícil. Ted, um dos treinadores, tenta falar com Cus sobre o comportamento de Mike, mas sem sucesso, pois ele tem um carinho especial por garoto, mimando-o muito. Pouco depois, Ted é confrontado por sua irmã menor de idade, que afirma que Mike tentou se aproveitar dela. Isso deixa ele muito furioso. Numa noite, Ted confrontou Mike em casa com uma arma, porque ele tentou fazer algo inapropriado com sua irmã mais nova. Mas Mike não teve medo e apenas sorriu. Isso deixou Ted ainda mais angado e disparou um disparo de aviso, assustando todo mundo. No dia seguinte, Ted decidiu deixar a casa de treinamento, e Cus colocou Kevin como o novo treinador de Mike. Mike ficou mais forte e mais rápido, ganhando muitas lutas e conquistando o apelido de Iron Mike Tyson. Infelizmente, a saúde de Cus piorou e ele faleceu, deixando Mike devastado. Jimmy se tornou o novo empresário de Mike e garantiu que continuaria cuidando dele. Mike se tornou campeão mundial aos 20 anos e quebrou vários recordes, mas ele se destruiu facilmente também, especialmente quando viu uma modelo bonita na TV. Depois de conhecer uma mulher chamada Robin, Mike fica muito animado e liga pra ela, pedindo pra sair juntos. Por sorte, ela aparece em sua próxima luta contra Tony Tucker. Mike começa mal na luta por causa da pressão de Robin estar lá. Mas seu treinador Kevin percebe, e com um pouco de motivação, Mike finalmente se apresenta bem, e vence a luta, mantendo seu título de peso pesado. Depois do jogo, Mike e Robin voltam pra casa em uma limusine, onde acontece uma coisa depois da outra e eles têm algumas supimpadas. Eles também iniciam um relacionamento oficial e público. Um ano depois, Mike se casa em segredo com Robin, que está grávida de três meses. Infelizmente, sua felicidade não dura muito, pois logo após seu casamento, ele é informado que Jimmy morreu de leucemia. Isso coloca um peso mental em Mike, pois ele novamente perdeu uma pessoa que amava e que confiava. Mais tarde naquela semana, enquanto ia ao funeral de Jimmy, Mike é abordado por um promotor de boxe, chamado Donald Don King. Ele oferece um dinheiro incrivelmente alto, que nem um boxeador pode recusar. No entanto, pra surpresa de todos, Mike recusa a oferta e decide que Don será seu promotor de lutas. Após essa decisão, muita controvérsia envolvendo Bill e Don começa a circular, já que os dois brigam pelo futuro contrato de Mike. Depois de um tempo de discussão, Robin se envolve na controvérsia, acusando Bill e Don de enganar Mike e usá-lo pelo dinheiro. Alguns meses depois, Robin sofre um aborto espontâneo, o que estressa ainda mais Mike, fazendo com que ele negligencie seu treinamento. Um dia, Mike apareceu na academia de boxe depois de muitos dias sem aparecer, e Kevin ficou bravo com ele por ter sido descuidado. Mas Mike não se importou e começou a treinar de forma imprudente. Kevin ficou frustrado com sua atitude e disse que Robin nem estava grávida e que ele estava choramingando por nada. Foi então revelado que Robin tinha mentido sobre estar grávida para manipular Mike a se casar com ela. Essa notícia já era pública, mas mesmo assim, Mike ficou furioso ao ouvi-la de Kevin. Em resposta, ele chamou dois treinadores e brutalmente os nocauteou. O filme então corta para 1988, para a noite de uma das maiores lutas de Mike contra Michael Spanx. No entanto, antes da luta começar, Bill descobre que foi demitido por Mike, fazendo com que Don se torne seu novo empresário. Mike acabou ganhando a luta e todos o aplaudiram. Depois da luta, descobriu-se que Mike também se separou de Kevin e planejava treinar com os treinadores que Don havia arranjado para ele. Um dia, Mike e Robin fazem uma entrevista conjunta para um programa de TV e, de repente, as coisas tomam um rumo inesperado, quando Robin descreve que sua vida é um inferno e ataca Mike, dizendo que sua saúde mental está piorando muito, dizendo que iria deixar o casamento se ele não procurasse ajuda. Mike, traído, senta-se lá e ouve sua esposa desabafar sem parar. Enquanto isso, Don, Kevin e muitos outros assistem a entrevista na TV chocados. Isso leva a muitas disputas e discussões entre o casal, até o ponto em que a polícia é chamada para lidar com a situação. Uma das vezes, os policiais chegam para testemunhar Mike tendo um ataque de raiva e quebrando vários objetos da casa, enquanto Robin e sua mãe decidem sair de casa. Alguns dias após o incidente, Mike e Don assistem Robin na TV, contando à imprensa que Mike se tornou um marido emocionalmente abusivo, também anunciando que ela havia pedido o divórcio. Para relaxar, Mike sai para uma noite no clube, onde é abordado por muitas mulheres que querem se divertir. No meio da multidão, Mike é confrontado por um velho oponente que começa a insultá-lo e a Robin. Furioso, Mike dá um soco no boxeador e foge da cena em sua limusine. O filme avança um ano depois, em 1990, em Tóquio, para a próxima luta profissional de Mike contra Buster Douglas. No entanto, fica claro que ele perdeu a direção em sua carreira por causa do estresse e da desordem em sua vida pessoal. Como resultado, Mike se sai mal na luta e continua sendo espancado no ringue. Ele consegue derrubar Buster, mas ele levanta imediatamente e dissere golpes ainda mais fortes. Todos estão arrasados ao ver Iron Mike em tal estado pela primeira vez, e infelizmente ele é nocateado no décimo round. Isso leva a perder a primeira luta em toda a sua carreira, e portanto ele é despojado de ser o título do campeão de pesos pesados. Mike está sem palavras após ter a sua primeira derrota, enquanto Don insiste a processar a empresa de boxe, pensando que ele havia vencido a luta. Depois, Mike volta para Nova York e visita uma velha amiga, Camille. Os dois relembram os velhos tempos e falam sobre Cuss. Um ano depois, Mike e alguns amigos viajam para Indianópolis, para participar do concurso Miss Black America. Eles vão conhecer algumas das garotas que vão participar do evento, e Mike se encanta por uma delas, chamada Desire Washington. Na mesma noite, ele liga para o albergue onde Desire e suas amigas estão hospedadas, e pede para falar com ela. Ela conversa com ele nervosamente, enquanto todas as outras amigas ouvem em choque. No final, Mike conseguiu convencer Desire a sair e se divertir, prometendo que ela conheceria muitas outras celebridades. Então, logo depois, ela entrou na limusine com Mike, que a levou de volta ao hotel, alegando que precisava buscar seu segurança. No entanto, ao chegar no hotel, Mike a levou para o seu quarto. Foi então revelado que, em 1991, Mike foi levado a julgamento, por levar essa jovem de 18 anos Desire Washington no quarto de hotel em que ele havia levado. Mike foi considerado o culpado das acusações de agressão e conduta criminal. Isso resultou em seis anos de reclusão, na Indiana Youth Center. Além disso, Kevin também entrou como a ação civil contra Mike por danos. Também foi revelado que ele e Robin já tinham se divorciado em 1989, e os termos de seu acordo foram mantidos em segredo. Após a libertação de Mike da prisão em 25 de março, ele anunciou que imediatamente retomaria sua carreira de boxe, enquanto Don mantém seu papel como seu promotor. No entanto, ele também está programado para enfrentar julgamento por fraude de seguros. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL